O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro acontece amanhã com cerca de 10 mil participantes. A expectativa é receber cerca de 50 mil espectadores lá na Avenida Marechal Castelo Branco, aqui em Teresina. E olha, vamos saber mais sobre essa programação do desfile e como vai ficar o trânsito na região. É isso mesmo, Bruna Leão, todo mundo quer saber, feriado amanhã tem programação. Quais são os detalhes, minha linda, é com você. Bom dia, Trace, bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, a expectativa está muito alta da quantidade de pessoas que vêm assistir. E por isso haverá um reforço na segurança com 300 homens e mulheres trabalhando para garantir a segurança aqui no evento. No tradicional desfile de 7 de setembro, ao todo, mais de 50 instituições estarão participando do desfile amanhã, desses 202 anos de independência do Brasil. A gente conversa agora com o organizador do evento, o Coronel Sá Júnior. Coronel, eu queria que o senhor contasse para a gente, com relação à organização do evento, como é que vai ser amanhã, quais as instruções para quem vem assistir. Bom dia, Bruna. Bom dia, Trace. Bom dia, telespectadores da TV Antena 10. Como vocês podem ver, nós já estamos finalizando a parte de estrutura física, público esperado em torno de 40 a 50 mil pessoas. Nós teremos, Trace, mais de 50 instituições desfilando, em torno de 7 mil, 8 mil ou mais estudantes de escolas públicas, estudantes de escolas particulares, as tropas militares, pelotões mirins, sociedade civil organizada, abrilhantando o nosso desfile amanhã de manhã, a partir das 7 horas. E dizer também que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, sobre a supervisão do Coronel Lucena, que é o comandante do policiamento metropolitano, fará toda a segurança, a parte de trânsito, a parte do Rio Potifo, a parte fluvial. Então, toda uma estrutura humana e física foi feita, está sendo concluída, para que amanhã, a partir das 7 horas, estejamos mais uma vez cultuando o 7 de setembro a nossa independência. Coronel, com relação ao trânsito, como é que vai ficar amanhã? Ao trânsito, toda essa parte da Marechal e as ruas adjacentes, perpendiculares, será interditada pelo S-Trans e pelo BPTRAN, a partir de 5 horas da manhã. Então, você que vem da Zona Norte ou da Zona Sul, evite a Marechal Castelo Branco, lá da curva do Cefap até a Ponte Estalhada, estará tudo interditado. Qual a ação a quem vem assistir o evento? Quais são as instruções? Quais são as dicas? Primeira coisa é chegar bastante cedo. Nós iremos começar cedo, para que pegar o clima ameno, para que a gente consiga realmente dar um certo conforto a quem vem assistir. que traga água para hidratar principalmente as crianças e, em caso de crianças, colocar aquela pulseirinha identificadora, que nós teremos polícia militar, bombeiros, qualquer situação, procure algum órgão de segurança. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. É isso, Trece. E, claro, não esquecer do protetor solar, porque a gente chegou ao BR-Obró, então tem que se proteger bastante, tomar bastante água e vir a brilhantar, né, curtir o evento do 7 de setembro. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, viu, Bruna? Vários recados importantes. Protetor solar, garrafinha de água, sombrinha, chapéu, óculos, tudo isso aí para enfrentar amanhã esse dia, que é um dia especial, mas com qualidade também, né, para não chegar em casa aí cansado ou acontecer algum outro tipo de transtorno. Obrigada, viu, Bruna, pelas informações, no mais um excelente dia para você, minha linda.